Oi pessoal gente, eu perdi a entrada desse vídeo que vocês vão ver agora, por isso que eu tô fazendo ela com outra roupa, com cabelo diferente, com maquiagem diferente, então não se importem, não sei o que aconteceu, eu desapareci a entrada do vídeo, eu sou uma pessoa muito inteira, gente, eu sempre perco tudo, só não perco a cabeça porque tá colada na minha cabeça, né? Então, hoje esse vídeo é sobre organização, é um tema que eu acho que vocês gostam bastante aqui no canal, porque os vídeos mais usados de vocês são organização, faxina e tal, então eu decidi fazer uma faxina só no meu guarda-roupa, como vocês sabem, ele é cenário dos vídeos aqui do canal, em algumas partes, e assim, eu acho ele muito bonito porque ele é todo aberto, ele é estilo closet dentro do meu quarto, então eu acho ele muito legal, porque é muito colorido e fica bonito o cenário do vídeo, então hoje eu decidi compartilhar com vocês algumas dicas, e como eu organizo o meu guarda-roupa, como que eu faço pra deixar ele organizadinho, arrumadinho, algumas dicas pra limpeza também, pra quem tem móvel planejado, como esse, que é o meu pai marceneiro, e ele que fez isso aqui pra mim, tá bom? Então eu espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo, tá? E é isso, beijo e continue vendo o vídeo! Então, como vocês perceberam, eu já limpei essa parte do guarda-roupa, tá? Então, cada parte que eu for limpando, eu já vou organizando, eu não vou deixar nada pra arrumar tudo de uma vez, porque senão vai dar muito trabalho, e uma coisa que eu não quero no momento é muito trabalho, porque se for a roupa já vai dar muito trabalho pra limpar ele. Uma outra dica também que eu vou dar pra vocês é a hora da limpeza, não usem panos muito molhados, não ensaboe, não. Peguem um pano um pouco úmido, se você não tiver aquele limpa-móvel, pega um pouquinho de detergente, joga, e passa um pano úmido, bem assim, úmido, mais pro lado de seco do que um úmido molhado, tá? Só um úmido mesmo, pra você ir tirando. Como esse material aqui, ele é muito fácil de limpar, é só você passar o pano que sai tudo, então não precisa, e também pra não ter perigo do seu guarda-roupa, é, ele inchar, sabe? Depois você tem que mandar tudo de novo, e aí é mó enjô. Uma outra dica também que eu vim trazer pra vocês na hora de organizar as roupas. O meu guarda-roupa, por eu ter essa parte aqui, eu adoro essa parte, eu acho que é a minha favorita, porque é muito colorida. Então, as minhas roupas de frio, elas ficam tudo juntas. Daqui pra cá, são camisas que eu uso, que eu tenho camisas mais soltinhas, camisas de manga longa, camisas 3 quartos e camisas de manga, tipo essa aqui, mas camisa mesmo, estilo camisa. E daqui pra frente, são camisetas cavadas, essas aqui é uma dica que eu quero trazer pra vocês também. Quando você for guardar a sua guarda-roupa, uma coisa muito legal é você separar as blusas leves, por exemplo, esse tecido aqui é aqueles tecidos mais transparentes, e bem levezinhos, sabe? Tipo, cedo. Então você separa eles, coloca tudo junto, porque na hora de você procurar vai ficar muito mais fácil. Você não vai precisar ficar caçando, caçando, caçando e jogando a sua bolsa tudo em cima da cama. Então é sempre isso que eu faço. Camiseta de manguinha, estilo essa aqui, eu coloco tudo junta. Camisetinha assim, desse jeito, blusinhas assim, eu coloco tudo junta. Blusas mais novas, blusas mais velhas, blusas de sair do dia a dia, blusas estampadas, eu coloco tudo junto. Eu tenho que separar assim, porque eu acho que fica muito mais fácil pra organizar. Meninas, como eu tenho algumas coisinhas que eu guardo aqui, agora é a hora de passar um palinho nelas. Então é bom sempre, tudo que você tem dentro do seu guarda-roupa, passa um palinho nele, limpe, tá? Sempre deixe bem limpinho, sem poeira, porque aí você vai ajudar o seu guarda-roupa a ficar sempre limpinho e organizado. Meninas, eu já limpei essa parte de cá. A única diferença dessa parte de cá é que essa parte é menor, e isso aqui tira, esse tábua, mas ela tira, então fica bem mais fácil pra organizar. Geralmente aqui eu divido em duas partes, aqui eu coloco a roupa de cama e algumas de bolsas que eu tenho. E aqui eu coloco os meus vestidos e saias, porque eu gosto de separar saia de calça, eu não gosto de blusas misturadas com nada, sabe? Tipo calça aqui, blusas aqui. Então eu vou terminar de arrumar essa parte aqui, e aí eu já venho pra aula. Meninas, nessa parte de cá eu decidi mostrar mais de perto, porque as coisas são muito pequenininhas, não é igual as outras que a sua roupa. Aqui foi rápido, então nessas duas partes aqui que eu mostrei pra vocês, foi bem rápido de limpar, não demorou muito, tá? Eu queria mostrar mesmo, é o jeito que eu organizo. Vocês estão vendo que um tem caixinha, ali tem uma latinha de coração, ali atrás tem outra caixinha? Pois é, eu tenho muito produto de cabelo, ele tem alguns cremes ali, ó, de pentear, que eu coloco, pentear não, de hidratar, que eu coloco tudo ali. E aqui eu tenho essas gavetinhas, tá? Aqui dentro tem algumas coisinhas, tipo baguncinha, aqui ó, liguinha, tipo de coisa. E aqui eu coloco produtos de cabelo, pele, higiene pessoal, tipo de coisa, tá? Ali tem alguns óleos, nessas de cá, e ali tem alguns cremes que tipo assim, eu não vou usando mais o condicionador, eu vou colocando lá, alguns shampoos que eu uso também, lá fica alguns, tá? Aqui é uma caixinha de remédio que tem ali. E é assim que eu organizo essa parte de cá. Como tem muito produto, é legal você colocar em divisórios assim, ó, tipo caixinha. Isso aqui veio numa caixinha que eu tinha ali, e eu coloquei aqui, uma caixinha de madeira mesmo, tá? E é muito boa pra dividir, pra deixar separadinho. E essas gavetinhas também, você compra isso aqui, sabe, de pavão americano, você acha tipo de coisa pra divisória. É muito legal, é muito bom. Meninas, agora a gente vai limpar essas divisórias, como você já viu, eu tirei tudo aqui, coloquei ali em cima. Pra quem tem muita maquiagem, é muito legal isso aqui, tá? Mas eu gosto bastante desse negocinho, porque dá pra colocar cinto separado, pulseira, separado de colar, tipo de coisa. É bem legal. Só é um saco pra limpar. Eu até não tenho muita preguiça, não. Mas tá vendo que tem algumas sujeirinhas no canto? Então é legal você pegar uma escovinha de dente, alguma escovinha pequena que você tenha na sua casa, e passe ali, e limpa tudinho, tira toda a sujeira, tá? Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então a gente acabou a faxina Eee, graças a Deus E segurar a roupa é muito grande E isso é porque vocês não me viram Limpando lá em cima Porque eu limpei no dia anterior Desse que eu gravei esse vídeo Hoje é sexta-feira Então eu limpei na quinta-feira à noite lá em cima Tive que subir lá em cima pra limpar Porque é mais difícil, tô até com o braço doendo Mas gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Porque, nossa, eu adorei mostrar um pouquinho Um pouquinho do cantinho, um pouquinho da organização por aqui Esse aqui é um dos cenários que eu gravo pra vocês Que é o do meu guarda-roupa Como vocês perceberam, são dicas fáceis São dicas simples, né Dicas de limpar, dicas de organização Então são dicas que eu uso mesmo no meu dia a dia Que me ajudam muito a ser menos bagunceta Será que ajuda? Porque eu sou muito bagunceta, gente Eu sou extremamente bagunceta Eu acho que eu sou mais que bagunceta Eu sou ao quadrado bagunceta Então, quinto, quinto, sexto Então é isso, meus amores Eu espero muito, 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 muito E muito que vocês tenham gostado desse vídeo O vídeo da sapateira vai ficar pra o próximo vídeo Vai ficar no próximo vídeo aí Que eu vou fazer pra vocês de organização da sapateira Tá? Então essa aqui é a parte 1 Então vai ver a hashtag parte 2 Organizando a sapateira, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Aproveita também se você gostou do vídeo Me avalia aí com like positivo Beleza? Aproveita também e comenta aqui O que você mais gostou dessa pastinha Qual parte você mais gostou aqui do meu quarto E também comenta alguns próximos vídeos que vocês querem Alguma outra coisa de organização que vocês querem ver por aqui Tá bom? Espero muito que tenham gostado Super beijo Tchau! Gente, eu precisava registrar esse momento Olha quem está dormindo ao lado do seu ursinho no meu quarto Atrás da minha cama É a Lola, gente Ela dorme aqui no meu quarto, sabiam? Ela gosta muito de mim Gente, eu precisava mostrar isso pra vocês de verdade Ela tá aqui o tempo todo Eu tava gravando os vídeos dela aqui Beijo, gente Tchau! Tchau!